Nossa Senhora de Londres É com muito obrigado E uma oração E eu vos agradeço pela graça E pelo milagre Que me destes por meio do seu amor E do seu santuário Virgem Belíssima Imaculada Conceição Que concebe o milagre Como concebestes o próprio Cristo Imaculada Conceição E do seu santuário